E atenção vascaínos, o Vasco nada? Tudo! Então como é que é, que é, que é? Casaca, 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 casaca A turma é boa, é mesmo da fuzaca Vasco, Vasco, Vasco! Vasco, Vasco, Vasco! Vasco, Vasco, Vasco! Vasco, 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 Vasco! Vasco acertou na cabeçada, 1 a 0 Vasco Os jogadores mal comemoraram o gol e o time gaúcho acabou com a alegria vascaína Christian também de cabeça deixou tudo igual, 1 a 1 E para completar a agonia, Evair perdeu esta oportunidade O Vasco voltou para o segundo tempo nervoso e irreconhecível Já o Inter se aproveitou da situação para chegar com perigo ao ataque Mas pouco fez também, o jogo ficou sem graça, morno Em um raro momento de emoção, Juninho tentou o chute de fora da área E aos 24 minutos, o estreante Felipe Alvim mostrou oportunismo No rebote, colocou o time de São Januário na frente, 2 a 1 Juninho, numa bobeira, foi expulso depois da falta em Arilson O Inter bem que tentou, mas não deu O goleiro Márcio fez até milagre Final, Vasco 2, Internacional VASCO! São Januário, o Vasco sai na frente diante do Internacional Na cabeçada de Orivan, 1 a 0 Vasco O Internacional empata com Christian Décimo segundo gol dele, artilheiro do campeonato ao lado de Dodô do São Paulo E Edmundo do próprio Vasco, que faz 2 a 1 com Felipe de fora da área O Vasco é o terceiro colocado com 26 pontos e dois jogos a menos que a Lusa, líder do campeonato Terceira derrota do Inter, ainda vice-líder da competição Noite de festa em São Januário e o Vasco testa o seu comando Lopes, testa aí, vê se tá bom Suspenso, o técnico Antônio Lopes fica longe do campo Ao contrário de Celso Rotti do Inter Presta atenção! Mas a zaga colorada não prestou Ramon cobra a falta e o zagueiro Odivan cabeceia A comemoração vascaína dura só um minutinho Arilson cruza e Christian coloca mais uma vez a cabeça no lugar certo O décimo segundo gol dele, que pega Dodô do São Paulo E Edmundo do Vasco na artilharia do campeonato Depois dos gols, Odivan e Christian duelam em campo Mas quem brilha no segundo tempo é o garoto Felipe Alvim, de 18 anos No primeiro jogo dele no Brasileiro, um chute E com a ajuda de Christian, o primeiro gol como profissional Sempre tô esperando a chance A hora que apareceu, abriu o chutei Graças a Deus consegui o gol Depois de uma falta violenta em Arilson Juninho ainda é expulso pelo árbitro Oscar Godoy Que sai de campo xingado e espontado pela polícia O Vasco mantém uma invencibilidade de 16 jogos em São Januário E o Inter, que liderou o campeonato por várias rodadas Sai do Rio com a terceira derrota consecutiva no campeonato Nosso time tá bem, tá correndo Mas o importante é estar pintando as oportunidades pra fazer gol É só ter tranquilidade que é bola Mas o importante é estar pintando as oportunidades pra fazer gol Mas o importante é estar pintando as oportunidades pra fazer gol E aí Mas o importante é estar pintando as oportunidades pra fazer gol